55% das crianças não estão alfabetizadas aos oito anos de idade. Metade, mais da metade das crianças com oito anos não sabem ler e escrever. Que país que a gente quer ser? Você entende como é grave? E estão falando de bobagem aí, querendo mudar o Paulo Freire, que é o patrono da educação, e aí ficam falando do Paulo Freire, que é um cara reconhecido no mundo inteiro. Mas é uma discussão tão idiota, tão desnecessária, diante dessa urgência, dessa calamidade que a gente vive, que é inaceitável esse tipo de discussão. É, de novo, é picuinha. Ah, vocês gostam? Quem estava no governo colocou esse cara como patrono? Nós vamos tirar. Quem que a gente vai pôr no lugar? Não sei. Nem sei. Só que esse não vai ser. A bola é minha e eu vou tirar ele. Picuinha besta. De gente pequena. Gente pequena não vai tirar a gente disso aqui, não. Gente que está se preocupando em discutir esse tipo de coisa não está com a atenção voltada para essa desgraça aqui. Então, é muito sério. Aliás, por falar no Paulo Freire, ele morreu faz 22 anos hoje. O Paulo Freire, que foi escolhido como patrono da educação, não sei se foi em 2012, 2010, 2002, não, acho que foi em 2012, se eu não me engano, e que agora tem uma, perdão, uma deputada do PSL que quer, de Santa Catarina, o nome dela é Caroline de Torne, e agora eu não sei, eu escrevi tão rápido aqui que nem eu sei, desculpe. Caroline, Santa Catarina, um projeto de lei para revogar essa lei que transformou ele em patrono. E aí é o que estavam perguntando para ela no Twitter. Você já leu algum livro do Paulo Freire? Como é que uma pessoa que nunca leu um livro de quem quer que seja, chega lá para tirar o cara do patrono? Ela nunca leu um livro. Que autoridade a pessoa tem? O que você entende disso? É picuinha. O que você entende disso? É perseguição. A pessoa não conhece o cara. Não conhece, não sabe quem é. Mas quer tirar ele. Porque ele foi escolhido pela outra turma, então agora a bola é minha, eu vou tirar. Um cara que é reconhecido no mundo inteiro. Nas melhores faculdades do mundo. Está lá o livro dele. Complicado. E aí Obrigado.